O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina nasceu em 1985, há pouco mais de 35 anos, e desde então constrói uma trajetória reconhecida na excelência em criação, ensino e aprendizado, na área artística, cultural e de design, além de moda aqui no Estado de Santa Catarina. Atualmente, o CEARTE é dividido em cinco departamentos, artes cênicas, artes visuais, design, moda e música, totalizando 11 habilitações em graduações públicas e gratuitas. Além disso, a pós-graduação oferece programas de mestrado e doutorado, bem conceituados, cursos, totalizando 10 cursos. Toda pesquisa, ensino e extensão visa atender à demanda da sociedade e, com ela, estar articulada nas mais variadas conexões. A estrutura física é de aproximadamente 10.400 metros quadrados de área construída, segmentada em nove edificações, com diversos laboratórios, oficinas, salas de aula, ateliês e auditórios. Todos os espaços são propícios para a prática artística e o ensino de artes, design e moda, além de possuir equipamentos, ferramentas e um moderno parque de tecnologia da informação. A constante expansão em busca de melhorias é um marco do Centro de Artes da UDESC e o torna mais preparado para acolher e satisfazer os interesses da comunidade. Além disso, a UDESC CEART realiza eventos abertos para toda a comunidade externa, como fica no CEART Aberto, e recebe a organização de eventos nacionais e internacionais. Temos certeza de que você irá desfrutar de bons e inesquecíveis momentos no Centro de Artes. A sua trajetória será marcante para a sua vida e sua carreira. Seja bem-vindo ao Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina.